Música Olá, boa tarde. Assista a partir de agora a transmissão da 35ª sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. A sessão é realizada no dia 8 de outubro. Música Bom dia a todos. Havendo cor e presente do Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e subvenito a esta Câmara para aprovação à ata da 34ª sessão ordinária de 2014. Em discussão, votação aprovada. Leitura do expediente. Não há expediente, silêncio. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador, auditor, franqueada a palavra. Devolação de processos. Juntem aqui o processo 33-33, Prefeitura do Ministério Público Especial de Contas, com vista do Ministério Público, primeira sessão. É, solicitando prorrogação. Prorrogação, prorrogado. Leitura de acordos. Palavra com o conselheiro Sérgio Budib. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Inicio, acordam, TC 671, 2014, processo TC 3891-2008, denúncia em face da Prefeitura Municipal de Ponto Belo. Procedência, prescrição parcial, multa, oficiário executivo municipal e arquivamento. E parecer prévio, TC 063-2014, processo TC 2786-2013, prestação de contas anual, referente exercício 2012, da Prefeitura Municipal de Montanha. Emissão de parecer prévio pela aprovação, recomendação e arquivamento. É só, senhor presidente. Palavra ao conselheiro Sérgio Bosch. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Acordam, TC 674-2014, processo TC 3401, fundo municipal de saúde de Conceição do Castelo, prestação de contas anual, exercício 2012, 12, contas regulares, quitação, arquivamento. Acordam, TC 526-2014, processo TC 2005-2012, fundo municipal de saúde de Jerônimo Monteiro, prestação de contas anual, exercício 2011, contas regulares, quitação, arquivamento. Acordam, TC 731-2014, prestação de contas anual, CEAS, exercício 2005, contas regulares, multa, processo saneado, quitação para Kleber, Boiano Guerra, encaminhar, ao Ministério Público, especial de contas, arquivar. Acordam, TC 524-2014, processo TC 311-2011, CDV, prestação de contas anual, CEAS, 2010, regular, com ressalvas, determinações, arquivar. julgamento dos processos em pauta. Palavra com o conselheiro Sérgio Abudibi. Sr. Presidente, o processo é o processo 3587-2012, uma representação em face da Câmara Municipal de Rio Novo do Sul. Em face da solicitação de sustentação oral, solicito que se faça o pregão. Ao secretário, para... Enquanto esse presente, interessado no processo 3587-2012, trata de representação da Câmara Municipal de Rio Novo do Sul, em face da Prefeitura Municipal, responsável, Estevam Antônio Fiorio e João Alberto Fachin, ou alguns de seus advogados, Caio Alves Ribeiro, Fabrício Machado Marabotti. Não se encontra presente, silêncio. Sr. Presidente, processo mantido em pauta em face da exigência regimental. Devo a palavra, V. Exª. Conselheiro Sérgio Abudibi, relatou o processo 3587-2012, mantido em pauta. Palavra com o conselheiro Sérgio Borges. Processo 4418-2014. Autos de omissão no encaminhamento da prestação de contas. Referente, 1º e 2º e 2º e 2º de 2014, Prefeitura Municipal de Mantenópolis. Acolho posicionamento da área técnica. E do parquê especial de contas, parecido do Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira. E o voto pelo arquivamento dos autos. Processo 3393-2013. Prestação de contas anual ao Fundo Municipal de Saúde Águia Branca. Exercício de 2012. Acompanho o entendimento da área técnica do Ministério Público Especial de Contas. Parecer da lava do Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva. Foto no sentido de queixo e egrédito tribunal julgue. Regulares, as contas da senhora Marinha das Graças, Escalda Ferro Rodrigues, Secretária Municipal de Saúde, Frente ao Fundo Municipal de Saúde Águia Branca. No exercício de 2012, na forma do inciso 1, artigo 84 da lei 621-2012, dando quitação à responsável. Processo 33-33-2013. Está com vista ao Ministério Público Especial de Contas em primeira sessão. É só, presidente. Ah, não, tem outra aqui. Processo 85-44-2014. Relatório de Gestão Fiscal, Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, primeiro semestre de 2014. Emissão de parecer de alerta, com base no artigo 59, lei complementar 101-2000. Agora sim, terminou. Conselheiro Sérgio Bosch relatou o seguinte processo. 44-18-2014, arquivar. Processo 33-93-2013. Regular quitação. 33-33-2013, vista ao MP. 85-44-2014, alerta. Processo 67-41, Apenso 599-2-2014. É uma representação. Hospital Antônio Bezerra de Fari, Pregão Eletrônico. Acompanhe na área técnica do Ministério Público Especial de Contas. Voto pelo não conhecimento da representação TC 6741-2014 e TC 599-2014. Ante o não preenchimento do requisito de admissibilidade previsto no artigo 94-3 da lei, complementar 6-2-1-2012. O processo 20-22 continua em adiamento, adiado. Processo 854-3-2014. Prefeitura Municipal de Ibirassu, Acompanhe na área técnica, Voto no sentido de que seja emitido o parecer de alerta. O senhor Eduardo Marozzi, Zanotti, ordenador de despesas, do município de Ibirassu. Processo 8547-2014. Prefeitura Municipal de Governador Lindenberg. Acompanhe na área técnica, Voto no sentido de que seja emitido o parecer de alerta ao senhor Paulo César Coradini, Prefeito Municipal. Processo 6281-2009. É uma tomada de conta especial. Exército 2006 da Câmara Municipal de Geron Monteiro. Trato-se presentizado de tomada de conta especial, visando a apuração da possível liquidação de despesas nos contratos firmados entre a Câmara de Geron Monteiro com a Sociedade Empresária Aster, Assessoria e Terceirização Limitada. Após a instrução dos autos em manifestação técnica preliminar, número 11 de 2012, o Núcleo de Estudos Técnicos de Análise Conclusiva, analisando os autos, verificando que a empresa ACR encontrava-se extinta desde 2010. Acolhendo a manifestação do NEC, determinei a remessa dos autos à unidade técnica, retornando os autos à sexta, CT, em manifestação técnica preliminar, 108 de 2012. Entendeu que não estavam presentes os requisitos para aplicação da teoria de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ACR. Encaminhando os autos ao NEC, por meio de instrução técnica conclusiva, 4716, divergindo o entendimento da sexta, por entender que houve indício de violação legal nas contratações tratadas nesses autos, deveria ser descontituída a personalidade jurídica, apurando-se a responsabilidade dos sócios da ACR. E pugnou pela irregularidade das contas, complicação de multa e ressarcimento. Nos termos regimentais, o MP de contas, através do parecido doutor Luciano de Vieira, manifestou-se no mesmo sentido do NEC, entendendo que, no caso concreto, restou configurada a ação dolosa do gestor e dos sócios da empresa ACR. Temos ciência de que, em regra, a pessoa jurídica responde para os seus atos com seu próprio patrimônio, excepcionalmente essa personalidade que pode ser afastada, o fato que permite a responsabilização dos seus integrantes. Notícia aqui, os autos, que a Câmara de Jair Montes, através do contrato, contratou a sociedade ACR, visando a prestação de serviços de assessoria contábil. A unidade técnica, por meio de uma licitação técnica, de forma que não foi encontrada pela equipe de auditoria ordinária nos autos do processo, qualquer documento que pudesse comprovar a liquidação da despesa no valor de R$ 22.017,00, de R$ 22.017,00, devidamente citada, a empresa puramente de sua sócia, Rosângela, não apresentou justificativa que, com o soante de informações do NCD, foi declarada a sua revelia. O NEC, o MPC, entende que a ausência da ação de despesas seja em configuração de hipóteses de desvio de finalidade de sociedade empresarial. Com efeito, analisando o caso concreto, de fato, pela ausência de documentos e justificativo quanto a efetiva a prestação de serviços, creio estarmos diante de possível dano ao erário, caracterizado a princípio pela conduta ilícita dos representantes legais da empresa CR. De outra, a banda pugna ao final do Ministério Público consta que proceda a citação dos representantes legais da citada empresa, visando a recomposição ao erário por meio de autos apartados. Estabeleço o parágrafo do artigo 38 do Regimento Entendo que o MPC, ao elaborar a parecer, constata, da irregularidade que não se fez presente no início do processo, como também a ausência de agentes de relação, da relação processual, poderá pugnar pela instrução em autos apartados. Como liga de pensamento, entendo que a aplicação da desconstituição da personalidade jurídica, sem exceção, não seria caso, ao meu sentimento, de ausência de agentes na relação processual. Levo ainda em consideração que, em sendo efetivada a citação dos representantes legais da empresa CR, e caso trago aos autos justificativos e documentos comprovando a liquidação da despesa, por consequência, será afastada a imputação do débito da sociedade empresária. Nesse contexto, não visualizo a aplicação do artigo 38, para o único Regimento, no presente caso, motivo pelo qual entendo que a citação deva ser efetivada nestes autos, acrescentando que, embora os fatos tenham ocorrido em 2006, ante o dano ao erário, nas demais irregularidades, não ocasionará hipótese de prescrição. Conclusão, pelas razões acima relatadas, acompanhando parcialmente o entendimento técnico e ministerial, em razão de entender que a citação das representantes legais da CR deva ser provida nestes autos, voto nos termos do artigo 5.6 da Lei nº 621, do regimento pela citação da senhora Rosângela Velasco Pimenta, com endereço à Rua Brasília, número 40, Praia de Itapuã, Vila Velha, e Tiziana Velasco Pimenta, Rua Clara, em Dish, 47, Marechal Floriano, telefone, está aqui também, ok, prazo de 30 dias para representar a justificativa que julgarem pertinente, individual ou coletivamente, visando subsidiar os indicativos de irregularidade e ressarcimento apontado nesta manifestação e na instituição tecnicial ITI 391-2011, cuja cópia deverá ser encaminhada juntamente com os respectivos termos de citação. Existe aí uma divergência pequena e coloco em discussão ao doutor Ome, Sério Pouco. A divergência que vai ser nos próprios autos será... Basicamente, a divergência procedimental. não há perigo de prescrição porque há um aparente dano ao erário e, havendo, não há prescrição, não vai incidir. Então, me parece que não há grande divergência. O que a intenção de se colocar em altos apartados é justamente garantir a efetividade desses autos, das conclusões que já estão com a devida maturação, no meu entendimento, aptas a julgamento nesses autos. O passo que poderia, no meu entendimento, com vista até a celebridade, a eficiência, a prestação de serviço por parte dessa cor de contas, nós julgarmos esse processo e, em altos apartados, nós darmos, nós ensejarmos essa defesa em relação à empresa que, se eu não me engano, se manteve revel. Isso. Estes autos, não é? A empresa. No presente caso, a empresa se manteve revel, mas nós, o interesse é trazer aos autos os responsáveis pela empresa, que, ao final e ao cabo, serão eles que irão que irão recompor o eventual prejuízo causado. Não, assim, a vantagem de fazê-lo nos próprios autos é diminuir a quantidade de processos, que nós já estamos com... Porque eu não receio se uma dessas pessoas que vão ser citadas agora já seriam sócios diretores e que foram por conta de representar a empresa CR. Talvez já tenham sido citadas em nome delas e elas se mantiveram revés, não é? Não, não. Não houve citação das pessoas, houve citação da empresa. Não, mas a pessoa jurídica era representada por um sócio presente, por um sócio diretor, por alguém. Ela foi extinta em 2010. Ela foi extinta em 2010. Então, entende-se que era a necessidade de citar. E que eventualmente uma pessoa possa ter... Uma dessas pessoas possa ser a responsável que recebeu a citação, às vezes até de forma pessoal e não... e se manteve inerte, né? O que levaria a crer também que poderia até tomar essa mesma atitude perante esses autos. Eu pediria, se V. Exª me permitir, vista dos autos só para poder... Perfeitamente. Vista ao Ministério Público. Obrigado. Conselheiro Pimentão relatou o seguinte processo. Adiado 6741. não, não, o 6741. É, não conhecer. O adiado é o... Cadê minha pauta aqui? Adiado 6281. Não, o 2022. Aparece de alerta o 8543. Alerta 8547. E o 6281, vista ao MP. Justificar a ausência do Conselho e do Instituto João Luiz por problemas de saúde. Nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, ser realizada no dia 15 de outubro, quarta-feira. A hora regimental está encerrada a sessão. Bom dia, muito obrigado. notificado. tchau 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 tchau